Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Manu, por essa abertura linda que você nos fez agora. Queria agradecer muito também a vocês que estão aqui conosco nesse sábado à tarde, que está um dia muito bonito, inclusive, e o ar-condicionado ajuda, claro, mas o dia lá fora também está lindo, mas que bom que a gente está aqui dentro para conseguir pensar e conversar um pouco sobre... Esses temas são muito complicados, mas muito importantes e necessários também. Eu sou o William Haberman, eu sou o diretor de projetos da Fundação Friedrich Herbert Brasil, que é uma fundação alemã ligada à social-democracia alemã, da Alemanha, e a gente está no Brasil já há mais de 40 anos na tentativa de ajudar no que é possível para o fortalecimento da democracia e da justiça social no Brasil. A FES tem, desde seu início aqui no Brasil, a maior fundação alemã no mundo, com mais de 100 escritórios ao redor do mundo, em vários países, em todos os continentes, e a nossa tentativa nesses territórios, nesses locais e nos países nos quais trabalhamos é entender quais são as necessidades e demandas do território e trabalhar com, no nosso caso, das fundações de esquerdas e democráticas, a gente trabalha com os partidos de esquerda, os partidos democráticos, pensando em uma agenda propositiva, uma agenda inclusiva, para que a gente consiga garantir a participação de mulheres, de jovens, de negros e negras, de quilombolas, de ribeirinhos, de indígenas, na política. É sempre um trabalho muito árduo e muito complicado, e eu digo isso desde, claro, do meu lugar de homem branco, mas, enquanto fundação alemã, é sempre um desafio também conseguir fazer com que esse tema entre de maneira cada vez mais forte. Então, para a gente estar aqui hoje em Belém, e estar construindo esse processo junto com Reconexão Periferias, construir essa parceria junto com o BIA, é muito importante. E a FES preza muito por isso. Eu, especificamente, trabalho com o Sema de Juventude, Segurança Pública e de Comunicação. E a gente queria aproveitar também aqui para agradecer muito essa relação com a Fundação Pessoa Abrama. A gente brinca que somos fundações irmãs, que a gente trabalha juntos há muitos anos juntos, e o Reconexão Periferias é um parceiro que a gente tem, como prioritários. A gente trabalha juntos desde 2017. Então, queria agradecer muito essa parceria, em especial agradecer Sofia, Juan, Silvana, Márcio e Sérgio, que estão por aqui, que vieram de São Paulo para cá. Quero agradecer também a Bia de Jesus, que é a Bia que veio também pela FES. Agradecer toda a equipe da Bia, a Mayra, a Michele, e tem muita outra Bia. Tem muito mais gente aqui que fez esse evento acontecer hoje, então a gente fica muito grato. Obrigado, Manu, também. A gente queria agradecer também os participantes que estão aqui conosco. Vera e Oceana, um prazer conhecê-las. E não sei se chegaram também a olhar, a gente está ali com um grupo de artistas ali na frente apresentando suas artes. Não sei se vocês chegaram a olhar, mas acho que vale depois tirar um tempinho para apreciar e comprar e ajudar o trabalho de cada um e de cada uma ali. Queria agradecer especialmente também a Bia por todo o processo de ajuda que teve também que a gente construiu esse encontro. É um desafio muito grande a gente sair... Não é um desafio grande sair de São Paulo, é necessário a gente sair de São Paulo, mas sempre a gente consegue articular, e foi muito boa essa articulação, a gente conseguiu construir um evento muito bacana. E é isso. Queria também lembrar a vocês, se vocês puderem, quem não assinou a lista de presença, se puder dar uma passadinha ali, assinar a lista de presença. Acho que vou falar rapidinho da programação também. Não sei se tudo bem. A gente vai ter agora a abertura, que é mais essa parte política e de falas. Depois a gente vai ter uma mesa sobre chacinas e policiamento, uma apresentação cultural da Niki Dias, a mesa de justiça climática e ambiental nas periferias, e depois um encerramento com o Grupo Carimbó e um coffee break para todos nós aqui. E, para fechar, acho que queria só trazer também mais um ponto sobre a FEZ e esse trabalho com a organização de periferias. A gente lançou recentemente o livro Periferias no Plural, que a gente vai discutir agora na mesa de justiça climática e ambiental, que é justamente nessa tentativa de colocar a discussão de que as periferias não são só aquelas que estão excluídas territorialmente das cidades ou dos territórios que vivem, mas também politicamente. São as periferias econômicas, as periferias sociais, as periferias quilombolas, as periferias de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tentou, nesse livro que vou trazer um pouquinho mais depois, ampliar essa discussão e trazer temas que são caros e necessários, tentar trazer aquilo que a periferia tem produzido, criado e construído desde muito tempo para dentro do debate, para o centro do debate, e tentar, de alguma maneira, também influenciar e forçar que esse debate tenha mais a nossa cara. Então, acho que é um pouco isso. Agradecer, obrigado, e a gente espera que seja um evento muito bacana para todos nós. Valeu. Agora eu passo para a Bia.